Vamos lá no final, vamos lá no final, vamos lá no final desse momento, o último Brasil, ele é o primeiro aviso, ele é a primeira aviso, ele é o primeiro aviso, ele é o primeiro aviso, ó, o último aviso, mas nesse momento a primeira aviso, você é a primeira aviso, ele é a segunda aviso que ele faz ali, é o ato multibéu, veja ali no ato multibéu nesse momento, ele busca a segunda aviso, já pega a sua, a mata agora no braçado, para você andar comigo e eu extrai só uma devoção de alguma linda, fazendo comigo lado a lado, vamos só deixar sobre aviso para o parque de espera na sequência, vamos só deixar para o parque de espera na sequência sobre aviso, a Nacional Open, Nacional Open, Nacional Open federal, e alguém que tem o seu aviso para o parque de espera, Benjamin Rosmal, Rob Motobikes, Maceió, ele vem em capital alacana, para fazer desse momento a primeira aviso, em último de brasileiro de motocross, em último de brasileiro de motocross, ele vem para passar aqui na sua tela ao vivo pelo Instagram, arroba xoxigão, arroba xoxigão, maceió, empatório xoxigão, um empatório xoxigão, manta lá, cima da sua busca deベ Israel, ele num ser matado a vocês aumentando bele wichtig, μέunos arroba xoxigão. ele tem, ele tem julgão a ser requires doth毛, ele tem um português xoxigão, ele tem um português xoxigão, vamos outro momento, mamães exatamente apoiando ali que a gente tem lhe cortando agora, doivent vamos dar o incomemato que a gente tentando ver, . . . . O natural é o Pembelão, trabalhando neste momento, agora na lista, olha a uma liga ali do Sandro, tem todos se virar ali para cima, da 250 que também é o Sandro, ele que vem o São Pedro Doña, fazendo lá embaixo as passagens, agora com líder da prova 421, o Eduardo Monti-Berg tentou encostar a galera ali para cima no rodo do alto, O equilíbrio não tiveram de cada luz, ele que vinha pela volta da minha voz. Tentou importar o próximo mesmo. Estou falando para você, menino, da chocada e da sorte. E ele ganhou o teste há dez anos. Vamos também, menino, de verdade. E a falta de um, menino, de verdade. Eu falo, eu ganho um de um, menino, é assim. E assim você se encontra a passagem da marca, o mito da palata. Estou fazendo essa posição, o arito lá em 1.9. O menino de inglês está passando, em 1.9, ele vem para essa posição. O menino de inglês passa de pau varandas. O rei não vai ter que estar se abrir com o meu filho, ele vem para ele. Ele vem para ele, ele vem para ele. Vem para a gente, ele vem para ele, ele vem para ele. Mas o menino de inglês também vai passar para ele, ele diz, para a 59, dia 0 do norte. E aí se lenta ali, em que o rito eu lavo ele cuzou a fé. Enquanto o mar, em que o mar eu lembro, tente só me ver, Com o outro, ato a intenção ali, O mar que eu lembro O mar que eu disse no ar! O mar que eu disse em mim ali para sua terra, Ele vinge no cima de um, Caruaru Capital do Corró! Mas o mar que eu não ensino e o tecido da Água é Caruaru! É tudo no Sena É tudo no Sena Destraçado Destraçado, bonito, você vem a caminhar Você vem a compreender comigo Lá, balado, curva, curva Trazendo a passão, buscando a finalina comigo Trazendo, trazendo, buscando o avalado Trazendo comigo, buscando o avalado E aí, nosso erro Buscando a finalina nesse fundo A pússia precisa para dar uma noite dessa moto aqui, ó Vai, Rhteca e Freit. Vai, vem que vai embora Tá, não sei se a polícia não vai viver Mas ele tá falando que a polícia não vai só É, a gente não vai entrar lá Licença, hiç não é que ele não vai entrar Então não sei se ele estiver errado aqui Não vai se entender Olha o que passa a mão dos latores É dar uma porta no grupo Assim de mim e assim que eu gosto Assunta eu gosto Assunta eu gosto Atenção pessoal da estação e da motocicleta ali na frente. O que é tal da motocicleta placa KJJ 2097, por favor, retirar a minha motocicleta com urgência. No ambiental da CG-150, Placa KJJ 2097, cor vermelha, da cidade de Canhotinho, perfeito, por favor, retirar a motocicleta ali por exemplo, o pessoal está pedindo para fazer essa retirada. Então a carreira é live, vira lá essa motocicleta rapidinho, repetindo, motocicleta placa KJJ 2097, essa é a placa, é uma CG-titã vermelha, né, com a placa de canhotinho, para ver, retira lá essa motocicleta com urgência visual, está passando você. Vira lá, o pessoal quer passar para o carro lá na entrada, está ali perdido o segredo, né, está apagando, está passando lá. Ele tem essa motocicleta baixa, a motocicleta é o sondro, o sondro, né, ele que vem de somedura, Mas a Otocicleta é o sondro que terminou, não pegou nada antes, pois ele tem essa motocicleta apenas porためundo, mas o Sondro vai passar para as duas motocicletas e por isso aí sizin na obra do caminho apovisual Conta dois motocicletas, né, tem? Ele abre ! pegou na sequência o Eduardo Montebello faz a segunda prisão olha embaixo do túnel como passa na sequência o Eduardo Montebello na sequência o Eduardo Montebello passa também o Mastutunha e o Sandro e o Sandro da água também passando ali por Mastutunha o Abandu do Tratores ele passa pelo miolo difícil vai agora para lá pegar a entrada do túnel e fazendo a entrada do túnel na sequência que passa o número 59 que é o Nego Diz é o Nego Diz ele que vem de ele que vem de a cena do tópico é o número 59 representa a S2 Nordeste equipe que compete nos melhores repetos de motoclões do Brasil fazendo a passagem lá embaixo também com ele com o Rival Varandas também vim pegando essa passagem também vim pegando essa passagem com o duelo daquele um daquele meu nosso um daquele meu nosso Sérgio o que é isso Sérgio? o cara quer pular o ele é passagem lá embaixo nesse trabalho aqui acelerando até o resto do rapaz vai ter que fazer uma partida aqui aqui ó que legal isso o ele que vem é passagem e vai a mão vai a mão vai a mão esse trabalho difícil esse trabalho diferenciado trazendo a nossa buscando a vitória aqui na segunda etapa do Arenda Modesto vamos vim passando vamos vim passando vamos vim passando mais perto de mim com o Armando dos Tratores do Armandinho veja a passagem ali com o Armando dos Tratores da cidade do Central da cidade do Central no horário dos Tratores ele passa mais perto de mim desse momento do sul e essa vitória da Europa vamos mais de mim no mesmo momento vão fazendo essa passagem na próxima etapa do Luzio que aqui é isso eu falo para vocês o nome da equipe da equipe da equipe da equipe há 10 anos eu falo que nem pra você eu falo do nome de jogada da sorte eu falo para você nem 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 da netline no internet de qualidade eu falo para você em nome dos nossos quatro cidadãos visitos de valores vão trabalhar esse trabalho enviou o som ali com o Rockwell veja ali na paralela da mata como ele já pegou a saída fez ali o mesão do campo e agora o amigo está pegado ali vou pegar ali com ele está pegado com ele essa passagem ele está linda está pronto linda de mágica linda isso vai lá no arraldo isso meu amigo o pato está voando vai certo do divino olha a parte de glória do meu analdo agora já tudo não tiveram ele vem de pinga ele vem de volta ele vem de volta ele vem de volta como passa o passagem primeiro na linha dos começando até eu falando da teoria 155 marter da teoria 155 marter vai deixar o arraste ele vai dar um pouco ae morrer ae 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 o ae 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 nesse momento, vamos curtir esses lados do sul nesse momento, a cima da minha defesa, a cima da minha defesa, e o último, o Pernas, ele tem que encontrar a cima dele, o centro da minha defesa, a cima do Pernas, a cima do Pernas, a cima do Pernas, a cima do Pernas, Pernas do Pernas do Pernas, a cima do Pernas, a cima do Pernas e ainor contribui, o Pernas E o que ele faz a segunda posição? O cara, o cara, o cara, ele usa o quarto para o Timela. Ele que começou a ser do seu. O líder da prova. O líder da prova. Veja agora o meu líder da 3. Mas pra fim, o nosso líder da 2. Ele está aqui na decisão já. Na sequência eu falo a você. Na sequência eu falo a você. O líder da prova que ele trabalha. Ele tem um trabalho que ele tem um lugar. Inclusive o sistema que ele assina a decisão dele. Ele passa. Trabalhando agora pelo número 12. 59. Ele que linde as dois quartéis de confecções. Nessa passagem? No artigo de 32. Então e essa passagem não é o clube de Caruaru. É o Lucas. Na verdade não passa. É o Lucas. No samba, reis! No samba, reis! Aqui que no samba, reis! Essa passagem não é o Benção para pegar. Eu quero abrir a última volta do Mundial Alto Tapinha. Eu quero abrir essa última volta do Rolo. Eu quero abrir essa última volta com ele. Eu quero abrir essa última volta com ele. Eu quero abrir essa última volta com ele. Eu quero preparar com ele! Eu quero peinar com o Roqueolved e Sunt de Urbota! Aologie do clube, vamos dar um bueno mais! Apreie a Sunt de Urbota! Apreie a Sunt de Urbota aqui! Aqui é a clínica Atleta para os circuitos de Alcanhenses! O Roque Baldo, ele faz agora nesse momento o curvão da saída, ele tem a 421 rua, ele vem pela Rota Tomás, ele vem pela Rota Tomás, ele vem pela Rota Tomás, mas tudo que nesse momento tem que ser no lugar mais alto do bloco, ele tem a primeira poluição e eu falo, Roque Tomás. Roque Tomás, que vai ser o filme da Rota Tomás, eu estou com o meu Dr. Sobrio, Roque Tomás aqui no País, mas vai ter a oportunidade. Sem mais, e a data eu não podia de lado mas eu não ia ficar, tá ligado? O que vale é para você fazer e o pessoal volta para ter mais oportunidades. Mas eu vou fazer de tudo com essa para ver se está pagando com o aí que a gente vai estar ali. Mas se ele puder, eu vou chamar ele para nós ver se vai, vamos ajudar ele. Vamos jogar agora a última volta do Robo Alto, eu falo isso, Robo Alto, meu senhor! Eu vou te ver o meu carrozinho, Robo Alto Alto, eu vou te ver o meu carrozinho, Robo Alto Alto, eu vou te ver o meu carrozinho now! Seja na nossa primeira busca até, conosco aqui no meu amigo busca até. O Eduardo não te dá na defesa com você, tudo em posição. Vamos só aguardar nossa bandeira cada empolada. Lembrem comigo também, nossa bandeira cada empolada para cima do sangro. E se estiver com os meus amigos, esses são todos nós. O Eduardo não te dá na frente, vamos só para o abril, o Eduardo não te dá na frente, vamos só para o abril. Vamos só dar no cartão de coligão. Seja na frente, vamos só para a frente, vamos só para o abril. Conte a frente com o abril. Nós temos a voz do Pessoa! Ele partiu do governo do Arquimaparão de Inversão da Terra! O mesmo desvio também partiu do governo do Partido da Praça da Mãe! É assim, dois protestos! Eu quero agora ser o melhor bandido do trabalho da Praça da Praça da Mãe! Pessoa! Sangro de São Pergona! Eu não quero que o Pessoa da Praça da Mãe! Eu vou fazer o Pessoa da Pessoa! Eu vou fazer o Pessoa da Pessoa da Mãe! Eu vou fazer o Pessoa da Pessoa da Mãe! Amém! Vô 결국os no grupo do Pessoa da Mãe! Nossa senhora do Pessoa da Mãe! Para a Pessoa da Pessoa da Mãe! Nós vamos... ...